Olá pessoal, e aí? Hoje nós vamos começar uma série de bolos, desses bolos da vovó faça e venda, para a gente poder ganhar um dinheirinho extra. E aí, hoje nós vamos fazer o tradicional bolo inglês, aquele que é mesclado, que vai aquela gotinha de chocolate no meio, e também nós vamos fazer aqui o bolo de cereja com gotas de chocolate. Então é isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like no vídeo e de compartilhar o vídeo com os amigos, e também de ativar o sininho para as próximas novidades. Para começar, nós vamos colocar na batedeira os seguintes ingredientes. Primeiro, 200 gramas de manteiga ou margarina, se for margarina, ela deve ser a margarina com 80% de líquidos, ou a margarina de uso culinário. Nós vamos acrescentar 350 gramas de açúcar, 5 ovos, 425 gramas de farinha, 20 gramas de fermento, 250 ml de leite e uma colher de essência. Então, para começar, nós vamos juntar na batedeira a margarina, né, ou a manteiga, junto com o açúcar. E nós vamos bater bem essa margarina, até que ele fique um creme branco, bem clarinho. E aos poucos, depois que esse creme estiver pronto, nós vamos acrescentar os ovos, vamos acrescentar esses ovos aos poucos, e também, né, vamos continuar batendo bem, para que esse creme vá clareando, né, vai ficar um creme bem fofinho. Depois que nós batermos bem essa mistura, nós vamos acrescentar aos poucos a farinha. Então, a gente vai acrescentar a farinha intercalando com o leite. Então, vamos colocar uma parte de farinha, outra parte de leite, mais uma parte de farinha e o leite, e assim vai indo. Eu costumo dividir mais ou menos em três partes, né, a farinha, para poder bater bem, antes de acrescentar os outros ingredientes. E aí, quando a nossa massa já estiver bem uniforme, nós vamos acrescentar a essência de baunilha. Então, eu preciso de uma colher de essência de baunilha. Se você desejar, pode ser também a essência de baunilha, que fica bem gostoso. E por último, depois que estiver bem batido, nós vamos acrescentar o fermento. E aí, nós vamos bater levemente. Então, a nossa massa, ela já está pronta. E aí, nós vamos dividir essa massa em duas partes, para a gente poder fazer os dois sabores. E para o primeiro sabor, que seria de gotas de chocolate e cereja, nós vamos precisar de 80 gramas de cerejas picadas e 80 gramas de gotas de chocolate. Então, na metade da massa, a gente vai acrescentar a cereja e as gotas de chocolate. E vamos só misturar com delicadeza, né, levemente, para que a nossa... não interfira na nossa massa. Se formos usar a forma de furo, nós vamos precisar untar e enfarinhar. Se nós formos usar a forma de papel, ela não precisa ser untada, ela vai direto ao forno. Eu, geralmente, eu costumo colocar essas formas de papel dentro de uma outra forma, para maior, né, para não precisar, para não ter o risco de queimar. E aí, nós vamos para o outro bolo, né, para o outro sabor. Essa outra metade da massa, nós vamos dividir em três partes, e uma das partes, nós vamos acrescentar 25 gramas de chocolate 50%. E vamos misturar bem. E aí, nós vamos colocar essa mistura num saco de confeitar com um bico redondo. E vamos colocar uma parte de massa no fundo da forma. Vamos colocar ali com o bico, né, com o saco de confeitar bem no meio, a massa de chocolate, nós vamos cobrir com mais uma parte de massa. Vamos colocar mais uma parte da massa de chocolate com o bico de confeitar. E, por último, mais outra parte de massa. Então, a dica que eu dou, para que fique aquela tradicional abertura no meio do bolo, é que a gente coloque margarina dentro do saquinho, né, um saquinho normal, faça um furinho bem pequeno, e a gente vai colocar bem no meio do bolo. Um fio da margarina. E esse é o segredo, para que fique aquele charme do tradicional bolo inglês. Então, pessoal, essa receita, ela rende ou quatro bolinhos desse aqui, do tamanho de bolo inglês, ou duas receitas dessa forma de furo. Então, nesse caso, essa forma de furo, ela tem um aro de 21 centímetros. Então, para vocês terem uma ideia, é uma receita muito boa. Então, pessoal, eu gostaria de mostrar algumas opções de embalagem para os nossos bolos, né. Aqui tem essa embalagem que já é forneável, a gente já coloca direto no forno. E essa daqui tem a tampa. Nós temos também as embalagens forneáveis, que elas não têm tampa, mas a gente pode embalar com algum celofone para poder dar um charminho especial. É bom a gente se atentar também para esses detalhes, né, de colocar uma fita para ficar bem bonito o nosso bolo. E aqui, né, o bolo num prato, né, com celofone. E aqui um charminho de fita de cetim e esse detalhe com rami, que é esse cordãozinho aqui que parece, lembra uma corda. E aí Legenda por Sônia Ruberti